Então, bora lá, né? Pesquisa bibliográfica, quando elaborada a partir de um material já publicado, constituído principalmente de livros, revistas, publicações e periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo o material já escrito sobre o assunto de pesquisa. Em relação aos dados coletados na internet, devemos atender a confiabilidade e a fidelidade das fontes consultadas eletronicamente. Na pesquisa bibliográfica é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos observando possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar. Segundo, a pesquisa bibliográfica, quando elaborada a partir de um material publicado, constituído principalmente de livros, revistas, publicações, periódicos e artigos científicos, jornais e boletins, monografias, dissertações, teses, materiais cartográficos, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com o material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Em relação aos dados coletados na internet, devemos atentar a confiabilidade e a fidelidade das fontes de resultados eletronicamente. Na pesquisa bibliográfica é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, a veracidade dos dados possíveis incoerências ou contradições que a obra possa apresentar. Mas, pesquisa bibliográfica, quando elaborada a partir de materiais já publicados, constituído principalmente de livros, revistas, publicações, periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com o material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Em relação aos dados coletados na internet, devemos atentar a confiabilidade e a fidelidade das fontes consultadas eletronicamente. Na pesquisa bibliográfica, é importante que o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar. A pesquisa bibliográfica, quando elaborada a partir de um material publicado, constituído principalmente de livros, revistas e publicações de periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses e materiais cartográficos, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com o material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Em relação aos dados coletados na internet, devemos atentar a confiabilidade e a fidelidade das fontes consultadas eletronicamente. A pesquisa bibliográfica é importante que o pesquisador verifique se é a veracidade dos dados obtidos, observados para as possíveis incoerências ou contradições que a obra possa apresentar. Os demais tipos da pesquisa também envolvem o estudo bibliográfico, pois todas as pesquisas necessitam de um referencial teórico. Para a pesquisa bibliográfica, é interessante utilizar as fichas de leitura, que facilitam a organização da informação obtida. Quando essa etapa de pesquisa bibliográfica, destacamos aqui alguns itens essenciais que caracterizam como essas etapas são imprescindíveis para a realização da pesquisa bibliográfica. A escolha do tema, o elevamento bibliográfico preliminar, a formulação do problema, a elaboração do plano provisório do assunto, a busca das fontes, a leitura do material, o fichamento, a organização lógica do estudo, a redação do texto. Os dados bibliográficos são registrados em fichas documentais ou em arquivos baixos da memória do computador, distinguindo círculos mais significativos. Em seguida, o pesquisador organiza a redação provisória do trabalho, independente do tipo ou nível de natureza, colocando em ordem os dados obtidos a partir da preparação de um pré-assumado. Convém elaborar que o texto deve ser redigido para ser entendido pelo leitor, visando o orientador ou banca, quando pelo público em geral, utilizando citações que sustentem as suas afirmações, atentando as normas formais, a apresentação do trabalho acadêmico e as principais comunicações de expressão da língua portuguesa. Para essa coleta de mais fontes, empregamos a técnica do fichamento. Pesquisa documental. A pesquisa documental, devido às suas características, podendo ser confundida pela pesquisa bibliográfica, por Gil, destaca que a principal diferença desses tipos de pesquisa, da natureza de fontes de ambas as pesquisas, enquanto a pesquisa bibliográfica utiliza fundamentalmente contribuições de vários autores sobre determinado assunto. A pesquisa documental baseia-se em materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, que podem ser elaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Assim, a maioria das tipologias da pesquisa documental podem integrar um rol de pesquisa utilizada para o mesmo estudo, ao se caracterizar com o único delineamento utilizado para tal. É a utilização da pesquisa documental. É destacado no momento que podemos organizar as informações que se encontram de espécies, conferindo-lhes a nova importância com a fonte consultada. Nessa tipologia de pesquisa, os documentos são classificados em dois tipos de pesquisa, fontes de primeira mão e fontes de segunda mão, que definem os documentos da primeira mão, são os que não recebem qualquer tratamento analítico, como documentos oficiais, reportagens, jornais, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias e gravações. Os documentos de segunda mão são os que, de forma, já foram analisados, tais como relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas e outros. Entendermos por um documento qualquer registro que possa ser usado como fonte de informação por meio de investigação e engloba a observação. A crítica do jato da obra, leitura, crítica, garantia de interpretação e do valor interno da obra, reflexão crítica do processo do conteúdo da obra, crítica, juízo, fundamento sobre o valor do material utilizado para o trabalho científico. Todo documento deve passar por uma avaliação crítica da parte do pesquisador, o que leva em consideração seus aspectos internos e externos. Nos casos de crítica externa, estão analisadas as garantias do valor do conteúdo. Normalmente, ela é aplicada apenas às fontes primárias, correspondendo à crítica do texto, a autenticidade da origem que pode ser. Crítica do texto, verifica se o texto é autografado, escrito à mão ou do autor, trata-se de um rascunho original, cópia de primeira ou segunda mão. Crítica da autenticidade, procura determinar quem é o autor e o tempo com as circunstâncias e as composições. Podemos utilizar testemunhos externos, analisando a obra internamente para descobrimos sua data. Crítica de origem, investigar a origem do texto em análise, já que é fundamento e garantia da autenticidade. Os locais de pesquisa, os tipos de utilização de documentos podem ser arquivos públicos, municipais, estaduais e nacionais, documentos oficiais, anuários, editoriais, ordens, regeis, leis, atas, relatórios, ofícios, correspondências, conflitos, etc. O documento jurídico, testamento de posto e norte, inventário e todos os materiais oriundos e cartórios, coleções, coleções particulares, ofícios, correspondências, autobiografias, memórias, etc. Iconografia, imagens, quadros, monumentos e fotografias. Materiais cartográficos, mapas, plantas, etc. Arquivos particulares, instituições privadas ou domiciliares, igrejas, bancos, indústrias, sindicatos, partidos políticos, escolas, residências, hospitais, agências do serviço social, entidade de classe. Documentos eclesiásticos, financeiros, empresariais, trabalhistas, educacionais, memórias, fotografias, diários e autobiografias. Pesquisa experimental. Quando determinados um objeto de seleção de variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definimos de forma de controle da observação dos efeitos variáveis da produção do objeto. Portanto, na pesquisa experimental, o pesquisador procura fazer condições do fato a ser estudado para observá-lo sob controle. Para tal, ele se utiliza em local apropriado de aparelhos e instrumentos de impressão, a fim de demonstrar o modo e as causas pelas quais o fato é produzido, proporcionando assim o estudo das suas causas e seus efeitos. A pesquisa experimental é a mais frequente ciência da tecnologia e nas ciências biológicas, tem o objetivo de demonstrar como e por que determinado fato é produzido. A pesquisa experimental caracteriza-se por manipular diretamente as variáveis relacionadas com o objetivo de estudo. Nesse tipo de pesquisa, a manipulação das variáveis proporciona o estudo das relações entre as causas e os efeitos de determinados fenômenos, através da criação e situação de controle. Procuramos evitar a interferência de variáveis intervenientes, interferindo diretamente na realidade e manipulando uma variável dependente, a fim de observar o que acontece com o dependente. A pesquisa experimental estuda, portanto, a relação entre os fenômenos, procurando saber se um é uma causa do outro. Outro aspecto importante é a diferença entre a pesquisa experimental e a pesquisa do laboratório. Embora o experimento predomine no laboratório, é possível utilizá-lo também nas ciências humanas e sociais. Nesse caso, o pesquisador faz o seu experimento em campo, o levantamento suírio. Esse tipo de pesquisa ocorre quando envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento desejamos conhecer através de algum tipo de questionário. Em geral, procedimentos e solicitação de informações de um grupo significado de pessoas acerca do problema. Estudando para, em seguida, mediante análise coletativa, obtivemos conclusões correspondentes aos dados coletados. Na maioria dos levantamentos não pesquisados, de todos os integrantes da população estudada, antes de selecionarmos, mediante os procedimentos estatísticos, uma amostra significativa de outro universo, que é a tomada como objeto de investigação das conclusões obtidas a partir dessa amostra, que, nessa amostra, são projetadas para a totalidade do universo, levando em consideração a margem de erro, o que é obtido mediante aos cálculos estatísticos. Segundo Gil, o levantamento da amostrage desfruta hoje uma grande popularidade entre os pesquisadores sociais, a ponto de muitas pessoas chegarem no mesmo e considerarem que a pesquisa de levantamento social é a mesma coisa. Na realidade, o levantamento é um dos muitos tipos de pesquisas sociais que, como outros, apresentam vantagens das suas limitações. Entre as principais vantagens dos levantamentos estão o conhecimento direto da realidade, economia e rapidez e qualificação. Algumas das principais limitações de levantamento da ênfase dos aspectos perspectivos, pouca profundidade nos estudos da estrutura dos processos sociais, limitada à apreensão do processo de mudança, tendo em vista as vantagens e as limitações apresentadas que podemos dizer que os levantamentos se tornam muito mais adequados para estudos descritivos do que explicativos. São inapropriados para aprofundamento de aspectos psicológicos e psicosociais, por mais complexos, porém muito eficazes para problemas menos delicados. Por exemplo, a preferência eleitoral é um comportamento do consumidor. São muito úteis nos estudos de opiniões e atitudes, porém pouco indicados nos estudos de problemas referentes a estruturas sociais complexas. Após a coleta do dado sobre a investigação, procedimentos e análises qualitativas dos dados para, em seguida, formular possíveis conclusões. Quando realizadas sobre as populações, a coleta passa a ser denominada de censo. Possui a seguinte sequência de estruturação, sendo muito usada nas pesquisas descritivas. Especialização dos objetos, operacionalização dos conceitos das variáveis, elaboração dos instrumentos de coleta de dados e pós-teste do instrumento. A seleção de amostras, a coleta e verificação dos dados, a análise e a interpretação dos dados, a apresentação dos dados. Pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Pesquisa de campo. E agora ela tem... Pesquisa de campo. Pesquisa de campo é aquela utilizada como gerível de conseguir informações e conhecimento acerca de um problema para qual procuramos uma resposta ou para uma hipótese que queríamos comprovar ou ainda para descobrir novos fenômenos de relações entre eles. Consiste na observação dos fatos e fenômenos como está ou ocorrem espontaneamente da coleta de dados e que eles referem a um resíduo de variáveis presumidos relevantes para analisá-los. Nas fases de pesquisa de campo, reúne em primeiro lugar a realização de pesquisa bibliográfica sobre o tema de questão. Ele servirá como o primeiro passo para sabermos que o estado que se encontra atualmente o problema. Os trabalhos já que se foram realizados a respeito dos quais as opiniões reinantes sobre o assunto. Como o segundo passo, permitirá estabelecermos um modelo teórico inicial da referência da mesma forma e auxiliar para a determinação de variáveis a elaboração de um plano geral de pesquisa. Segundo o plano, de acordo com a natureza da pesquisa, determinando as técnicas que serão empregadas as coletas de dados e a definição da amostra, que deverá ser representativa e suficiente para apoiar as conclusões. Por último, antes de realizarmos a coleta de dados, é preciso estabelecer as técnicas de registro desses dados, como também as técnicas que serão utilizadas por análise posterior. Os estudos de campo apresentam muitas semelhanças com os levantamentos. Distinguem-se destes, porém, são a relação principal dos dois aspectos. Primeiramente, o levantamento que procura ser representativo de um universo definido que forná-se resultados caracterizados pela precisão estatística. Em relação ao estudo de campo, procura-se muito mais o aprofundamento das questões, as propostas que distribuirão as características da população segundo as determinadas variáveis. Com a consequência do planejamento do estudo de campo, apresenta apresenta uma mais flexível, podendo ocorrer mesmo em objetivos que sejam reformulados ao longo do processo de pesquisa. Outra distinção é de que o estudo de campo, estudados em um único grupo ou a comunidade em termos da estrutura social, seja resultado ou interação dos seus componentes. Assim, o estudo de campo tende a utilizar muito mais de técnicas de observação do que a interrogação. Como qualquer outro tipo de pesquisa, a de campo parte para o levantamento bibliográfico exige também a determinação de técnicas de coleta de dados mais apropriadas na natureza do tema e ainda a definição de técnicas que serão empregadas para registro e análise. Dependendo das técnicas de coleta de análise e interpretação de dados, a pesquisa de campo poderá ser classificada como uma abordagem predominantemente qualitativa ou quantitativa. Numa pesquisa em que a abordagem é basicamente quantitativa, o pesquisador se limita à descrição factual deste ou daquele evento, ignorando a complexidade da realidade social. O estudo do caso, quando envolveu o estudo profundo e exaustivo de poucos objetos de maneira que permite o seu amplo e detalhado conhecimento, o estudo indicado possui uma metodologia de pesquisa classificada como aplicada, na qual a busca da aplicação da prática do conhecimento para a solução de problemas sociais. Completamente afirmado para pesquisas do tipo de natureza que são voltadas mais para a aplicação mediante o conhecimento de uma realidade circunstancial, relevando o desenvolvimento de teorias. O estudo de caso consiste em coletas de análise de informação sobre determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos variáveis da sua vida de acordo com o assunto da pesquisa. É o tipo de pesquisa quantitativa, qualitativa, tendo como uma categoria investigação e ter como estudo de unidade formada, aprofundada, podendo tratar-se de um sujeito ou de um grupo de pessoas com comunidade. são necessários alguns requisitos básicos para a sua realização, nos quais severidade, objetivação, originalidade e coerência. O estudo de caso refere-se ao estudo minucioso, profundo, dos mais objetivos, que permite descoberta de aspectos que foram previstos inicialmente de acordo com o chefe. As essências do estudo de caso tentam esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões dos seus motivos, implementações e resultados. afirma-se que o estudo de caso consiste em um estudo profundado e exaustivo de um mais objeto, de maneira que permita seu amplo detalhado conhecimento. Defende-se também como estudo de caso da seguinte maneira, uma estratégia de pesquisa de busca de examinar o fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto. Igualmente, estudos que diferenciam os métodos históricos que se reinterem ao presente e não ao passado. Esta busca de estudar esta busca do estudo é um objeto de maior precisão, por exemplo, na análise de caso sobre a viabilidade econômica financeira do investimento de um novo negócio, de um novo empreendimento. Pode lidar com fatos e fenômenos normais isolados. O estudo exige do pesquisador grande equilíbrio intelectual e capacidade da observação, quanto mais a generalização dos resultados. de acordo com o estudo de caso, a investigação empírica investiga os fenômenos contemporâneos dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre os fenômenos e contextos não estão claramente definidos. Dito de outra forma, podemos utilizar o conhecimento técnico do estudo de caso quando deliberadamente quisermos trabalhar com condições contextuais, acreditando que seriam significativas impertinentes ao fenômeno de estudado, exemplificando a primeira possibilidade de uma testagem de experimentos que deliberadamente separa o fenômeno de contexto da maneira que se torna possível dedicar-se a um espaço de atenção para apenas algumas variáveis, visto de tal forma o contexto controlado para o ambiente de laboratório. Também é uma segunda possibilidade de chacarmos alguma particularidade dos estudos envolvendo fenômenos de contextos que não sempre são discerníveis nas situações da vida real o que demandaria um conjunto de outras características da coleta de dados e estratégia da análise de dados. Nesta segunda possibilidade poderíamos enquadrar como outros casos por exemplo experimento psicológico levantamento empresarial análise econômica para esses casos mencionados e outros similares podemos interferir e esses se coadunariam mais especificamente na pesquisa induitiva no módulo induitivo da seção 2.1 pois o estudo do caso é o único utilizado na introdução de um estudo apurado ou ainda em caso piloto para a investigação ressalta como estratégia de pesquisa estudo do caso independente de qualquer tipologia oriental na busca das explicações e interpretações com vicentes para a situação que envolvam os fenômenos sociais complexos também a elaboração de uma teoria explicativa do estado que possibilita as condições de fazer a interferência analítica sobre as proposições constatadas no estudo de outros conhecimentos que encontramos dito de outra maneira o estudo de caso com as estratégias de pesquisa que correspondem aos métodos que abrange tudo a lógica do planejamento é incorporada para abordagens específicas de dados que coletam de dados de análise de modo então o estudo de caso não se caracteriza como uma maneira específica para coletar dados nem simplesmente uma característica de planejamento de pesquisa entre si e sim uma estratégia de pesquisa abrangente dito isso o estudo de caso vem se utilizando nas frequentes pelos pesquisadores sociais visto de ser pesquisas de diferentes propósitos como explorar situações da vida real cujos limites estejam claramente definidos descrever a situação do contexto que está sendo feita determinada investigação explica-se variáveis de causas de determinados fenômenos de situações muito complexas que possibilita a utilização de levantamento que experimenta o estudo de caso pode ser utilizado tanto nas pesquisas exploratórias quanto nas descritivas explicativas cabe destacar no entanto que existem limitações de relações de estudo de caso como que são indicados a seguir falta de rigor metodológico metodológico muitas vezes o pesquisador do estudo foi negligente e permitiu que aceitasse evidências equivocadas ou visões tendenciosas para influenciar o significado das descobertas das conclusões o que propomos o pesquisador a desenvolver o estudo de caso que redobre seus cuidados tanto no planejamento quanto na coleta de dados as dificuldades da generalização a análise de um a análise de um único mesmo um múltiplo fornece um bom fornece uma boa uma base muito frágil para a generalização científica todavia os propósitos de estudo de caso não são proporcionados do conhecimento preciso de características de uma população a partir de procedimentos estáticos mas sim de expandir ou generalizar proposições teóricas o maior risco de estudo de caso é a única exploração científica que se mostre frágil devido a possíveis incidências de fenômenos encontrados apenas no universo pesquisado o que pode comprometer a confiabilidade dos achados da pesquisa em qualquer das alternativas pesquisador o pesquisador deverá compor um cenário que corresponda à teoria fundamentada de pesquisa do que se refere ao estudo de caso ou seja a constituir uma análise que explique e reveja os fenômenos investigados o tempo é destinado à pesquisa temos estudos que os casos demoram muito tempo para ser realizado e que frequentemente os resultados se tornam pouco consistentes conforme o fim essa queixa pode ser procedida dada da mesma como realizada a estudos de casos passados mas não representa necessariamente de maneira com os estudos que serão conduzidos no futuro devemos atentar para o fato que os estudos de casos não precisam demorar muito tempo isso confunde incorretamente a estratégia do estudo em caso com um método específico da coleta de dados como a etnografia observação principalmente a etnografia geral exige longos períodos de tempo de campo enfatiza evidências e observacionais detalhadas no que se diz a respeito a observação principalmente que está não requer a mesma quantidade de tempo mas sugere um investimento considerado os esforços de campo destacamos ainda que existem variações dentro dos estudos de casos e estratégias de pesquisa entre as possíveis variações damos ênfase a pesquisa de estudo de casos que inclui tanto os estudos de único como casos múltiplos em relação aos estudos de casos múltiplos afirma que constitui e costuma ser mais convincente o estudo global é visto por consequente sentido mais robusto uma questão essencial para construir o estudo de múltiplo caso sem bem sucedido que atenta uma lógica de replicação não é a amostragem que existe um computor operacional no universo ou um grupo inteiro que corresponde a um potencial ou seguinte um procedimento estático para se relacionar a um conjunto específico de correspondentes que vão participar do levantamento para podermos perceber prévias táticas diferenciadas para cada tipo de estudo de caso em relação ao estudo do caso único o autor recomenda quando apresenta um caso decisivo para testar a teoria bem formulada seja para confirmá-la seja para contestá-la seja ainda para entender a teoria das outras situações de pesquisa nessa situação o caso único que precisa satisfazer todas as condições para testar a teoria destacamos cinco características básicas do estudo de caso é um sistema limitado que tem fronteiras em termos de tempo eventos e processos as quais nem sempre são claras e precisas é um caso sobre algo que necessita ser identificado e conferir o foco da direção da investigação é preciso preservar um caráter único específico diferente de um complexo de caso investigação que decorre um ambiente natural o investigador recorre às fontes múltiplas de dados de métodos e coletas diversificados a observação direta e indireta das entrevistas questionários narrativos registros de áudio vídeo diários cartas documentos entre outros diante da complexidade da investigação do estudo de caso o pesquisador defronta-se com a situação particular por vezes incomum no qual existem muito mais variáveis de interesse de dados fornecidos para um objetivo imparcial para realizar esse desafio com êxito o pesquisador também deve estar preparado para fazer o uso de várias fontes de evidências que precisam converger oferecendo esse modo condições para que haja fidedignidade e validade dos achados do meio das triangulações e informações de dados de evidências e de mesmo teorias para desenvolver a sua investigação o pesquisador deve levar a encontro o conjunto de proposições teóricas para conduzir a coleta de análises de dados e eventos que ocorrem paralelamente ao longo de todo o processo investigativo para finalizar a relação da triangulação estratégica da análise de um estudo de caso destacamos a confiabilidade do estudo de caso que poderia ser garantida para a utilização das várias fontes de evidência sendo significativas dos achados mais de qualidades e ainda técnicas que foram distintas aduzimos a convergência de resultados provenientes das fontes distintas oferecendo uma excelente confiabilidade do estudo muito além das pesquisas orientadas por outras estratégias a literatura apresenta e discute tipos de triangulação de fontes de dados triangulação de dados alternativo para utilizar investigações triangulações de pesquisadores avaliação de instintos para suas posições sobre os achados estudos triangulações de teorias leitura de dados pelas lentes e diferentes teorias triangulações metodológicas abrangentes dos métodos de diferentes condições de pesquisa considerando uma evidência que somará somadas outras visando a melhor compreensão e a interpretação do fenômeno pesquisa extrofactor extrofosfactor quando o experimento realiza depois dos fatos a pesquisa é extrofosfato analisa as situações que desenvolveram naturalmente vamos passar um pouquinho pesquisa de ação acho que não é que é essa não considera também uma forma de engajamento sociopolítico não mais um pouquinho 67 pesquisa do participante quando se desenvolve a partir de interações dos pesquisadores e membros de situação investigada não definição técnica de coletividade ou delimitação de região elaboração de cronograma realização prescindível do fenômeno participativo não metodologia metodologia que varia não ponto de vista do problema pesquisa qualitativa a pesquisa qualitativa considera todo o seu poder qualificável o que significa traduzir números e opiniões e informações para classificá-las e analisá-las requer um recurso de técnicas estatísticas porcentagem média moda mediana desvio padrão coeficiente correlação de análise e regressão no desenvolvimento de pesquisa de natureza qualitativa devemos formular hipótese e classificar a relação entre as variáveis para garantir a precisão de resultados evitando contradições no processo da análise e interpretação de forma de abordagem empregada de vários tipos de pesquisa inclusive descritivas principalmente quando busca a relação do custo efeito entre os fenômenos que também fazem a facilidade de poder descrever a complexidade de determinada hipótese ou de um problema analisar analisar a interação de certas variáveis compreender e classificar o processo dinâmico experimentado em grupos sociais apresentar contribuições no processo de mudança e criação e formação de opiniões de determinado grupo e permitir um maior grau de profundidade de interpretação de particularidades comportamentos e outras atitudes de indivíduos pesquisa qualitativa considera-se que a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito isto é um vínculo dissociável entre o mundo objetivo e subjetividade do sujeito e não se pode ser traduzido em números de interpretações e fenômenos de atribuição significantes básicas do processo de pesquisa qualitativa por não requerer o uso de métodos e técnicas estatísticas ou ambiente natural e a fonte direta da coleta dos dados pesquisados do instrumento chave tal pesquisa descritiva os pesquisadores tendem a analisar os seus dados e indutivamente o processo significativo são os focos principais da abordagem do problema vamos ver mais alguma coisa ponto de comparação foco de pesquisa filósofo raízes métodos ambientes amostras coleto de modo de análise 74 tipo de pesquisa básica qualitativa características gerais quando a natureza básica aí tem aí a natureza quanto a forma de abordagem do problema qualitativa quanto aos fins de pesquisa exploratória quanto aos procedimentos bibliográficos documental bibliográfica características gerais bases de material já elaborado materiais que não receberam fontes de tipo de pesquisa experimental verifica se as reações variáveis possui os factos levantamento aplicada qualitativa inscritiva estudo de variáveis de técnicas elaboração pelos autores várias técnicas estudo de caso várias técnicas várias pesquisas tank exato casa e es as e as 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 as